Shalom! Vamos falar hoje sobre Perashat Re'eh. Eu vou começar ao contrário. Eu vou começar com a Perashat, depois eu vou contar uma história no fim. Para vocês, quem gosta de história, ele tem uma história verídica. O versículo diz, capítulo 15, versículo 7, talvez uma das mitzvot mais impressionantes que temos na Torá, que se repete algumas vezes, mas de forma clara nesta Perashat. A Torá diz assim, Quando você vai ter um dos seus irmãos, Evion. Evion significa extremamente pobre. Não feche seu coração. Não contraia seu coração, não feche sua mão. De seu irmão, o Evion, o pobre, humilde. Versículo 8, E a Torá continua falando sobre este aspecto. Mas isso, eu vou ler o Rambam. Veja no Rambam, na zalachot desta questão de matanot anim, que fala de Tzedakah, ele diz, Qual ir, se houve em Israel, toda cidade que tem Yehudim, Hayavim le'amit me'em gabai Tzedakah. Tem que pôr e fazer uma caixa de Tzedakah, Anashim, Meduim, Benemanim, pessoas confiáveis, Que eles arrecadam dinheiro e distribuem o pool um pouco. E se distribui semanalmente. E também, se é necessário, se junta comida diariamente dos restos de comida das pessoas e se distribui. Mea olam, lo raíno, velo chamano, becal, meisrael, Chehen naen, cupa, xel, tzedakah. Nunca, no, vimos, diz o Rambam, Uma congregação de am Israel, Que notenha uma caixa de Tzedakah. E o poolo, si? Depois, quem quiser ver, É um Rambam no capítulo, Alachot matanat anahim, Peregzaim e perequiot. E ele continua dizendo assim, Nós temos que tomar muito cuidado com a mitzvah de Tzedakah, Mais que todas as mitzvot faça. Tzedakah, quem dá Tzedakah, É sinal que o sujeito é descendente de Abram Abino. Como diz o versículo em Abraham, Leman, Leman, Asher yitzavet, Vanav, Láassot tzedakah. Veen Israel, Nigalimela bitzdakah. Jam Israel, To serredime, Con tzedakah, Senemar tzedakah, Bemishpat, Assim diz o versículo, Leman, Que Tzion vai ser redimida con Tzedakah. Continua o Rambam falando, Leolah menadam, Mianimela tzedakah. Nunca a pessoa fica pobre da tzedakah. Não é lógico que estou falando, Diz o Rambam. A pessoa gasta e não fica pobre. Não, gasta e você fica mais rico. Veen davar ravel ou azeg niglal, Bishovela tzedakah. E nunca o Ruin, Ou agum prejuiso vai acontecer por causa da tzedakah. Senemar veaia maasai a tzedakah. E depois o Rambam continuou falando, A pessoa que fecha seus olios, E não dá tzedakah, Quando tem a possibilidade de dar, Se chama Belial, Uncara sem jugo. Un termo feio, Belial. Comparado dizem o sinónimo, Surakir queridolatra. Ubemaelim enam ilha tzedakah, O meri ishamel lecha, Peniei davar imdobracha Belial, Como diz o parsook akina, Continua sonda esta perasha. Venikra rasha, Venikra hoté, Continua o Rambam. Bakadosh Baruchus, Karob le Shabbat Anim, Hashem Ovi, Ou a suplica dozaanim, Senemar, Shabbat Anim, Atatishma. Lepichach, Tzareich, Lizaer, Betzahakatan. Taklaro no Rambam, Mitzvahat Anseida, A pessoa tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, Eu vou lhes dizer uma coisa, Quando a pessoa não tem dinheiro para dar tzedakah, Então passa pela cabeça dele, Se eu tendria dinheiro, Eu daria tzedakah a vontade. Construiria uma sinagoga, Doaria 10 efetorah, Já ele está imaginando, Se ele teria dinheiro, O que faria com o dinheiro? De tzedakah. De fato, Quando a pessoa tem o dinheiro, Aí é difícil. Por quê? Porque aí tem etzerara, Aí tem um instinto negativo, Que está dizendo para ele não dar. Conta-se que tinha um aluno do Jafet Zahim, Não é essa a história que eu quero contar. Tinha uma história, O Jafet Zahim tinha um aluno, Que eles, Na eshivó, Passava fome mesmo, Não tinham o que comer. E ele se cansou dessa situação, Dizia, Rav, Eu vou viajar para Moscou, Ele ficava no interior lá da Rússia. Vou ficar para Moscou, Vou ficar na Chile, Vou sustentar a eshivá. E não só essa eshivá, Todas. Assim ele disse. E realmente ele viajou, Trabalhou, Começou a trabalhar, Começou a ganhar dinheiro, Depois de alguns anos, Se encontra com o Jafet Zahim. E o Jafet Zahim diz, Como vai? Baruch Hashem, E os negócios também, Também. E diz, Rebe, Desde que eu tenho dinheiro, Eu não consigo dar tzedakah. E diz o Fahim, O que você acha? Claro. Quando você não tem dinheiro, Não tem etzerara. Se você não tem dinheiro, Quando você tem dinheiro, Aí começa o instinto negativo, Até dizer, Fecha, Guarda para você, Para seus filhos, Para quando você seja velho, Para... Então é muito fácil de imaginar, O que a pessoa faria, Se ele tivesse dinheiro. O mais difícil, É quando a pessoa tem dinheiro, Ou mesmo que ele, Não tem tanto dinheiro, Mas tem um pouco de dinheiro, Então dá, O que você pode, Fazer tzedakah constantemente, Mitzvah, Tansê, Da Torah, Que está escrito, Nesta prachá, De uma forma clara. Muitas vezes, E sobre isso vai a história. Conta a Rabención Feldman, Muitas vezes, As pessoas, Eles dão tzedakah, Eles dão tzedakah, Eles vêm, Olha, Eu ajudo fulano, Ajudo ciclano, Mas, Ele, De repente, Eu vejo ele, Comprou um termo novo. Ou eu vejo que ele gastou dinheiro, Em alguma coisa, Teve uma festa, Gastou dinheiro. Para isso, Vem a história, A seguinte história. Veja bem. Conta a Rabención Feldman. Tinha, Um pequeno, Um abrer, Que ele, Estava com dificuldade financeira, Muito grande. Entrando, Entre os amigos, Viram que estava realmente, A situação muito difícil dele. Ou porque ele pagava, A hipoteca da casa. Por alguma razão, Ele estava muito, Muito apertado. Então, O que fizeram? Decideram que mensalmente, Cada um vai dar um pouco, Do macer dele, Para este abrer. E assim, Passaram alguns anos, E este abrer, Que todo mundo ajudava ele, Noivou a filha. Noivou a filha. Imagina a situação. Então, Quanto dinheiro precisa agora, Para casar? No mínimo, Dos mínimos. No mínimo, Precisa casar. Então, Se reuniram entre os amigos, E decidiram, Dar uma mão, Além, Extra. Não deles, Porque eles também, Não tinham para ajudar, Mas, Deciram, Um decidiu sair, E juntar um pouco de dinheiro, Outro disse, Vamos pegar uma carta, De um ravo importante, Para poder ajudar, A extra, Para abrir uma conta, Deposite dinheiro para ajudar, Etc. Quando chega a data do casamento, Então, Ele mandou o convite, E estava escrito o endereço, Um dos salões mais nobres, Da cidade. E que conhece Israel, Nos endereços, Donde tem salões de festa, De casamento, Etc. Normalmente, Tem um salão luxuoso, Grande, Ou vai, Ou dois, Três, E tem vários padrões de salão, Lá você vai e contrata, Como é tudo o caixão, Então, Você já contrata diretamente, Contrata a comida, O buffet, Pode contratar as flores, Tudo de vez, Com o próprio proprietário do salão, Não precisa estar fechando o negócio, Com várias coisas, Já vem com cadeira, Já vem com mesa, Já vem com, Inclusive, Tem, Já se você quiser também, Orquestra, E, Fotógrafo também junto, E tem vários padrões, Então, O endereço era, Um dos salões mais luxuosos das cidades, Mas, Neste endereço mesmo, Tinha um salão pequeno, Embaixo, Que normalmente, A pessoa que não tinha muita possibilidade, Fazia nesse salão pequeno, Então, Todo mundo pensou, Que realmente, Este, Que estavam ajudando ele, Ia fazer o casamento, Neste salão pequeno, Encurtando a história, Todo mundo chega na data do casamento, Chega na festa, E é realmente, No salão, Mais luxuoso da cidade, No endereço, Não só que o endereço, Sino que não pegou o de baixo, Sino o primeiro andar, O salão estava enfeitado, E a comida foi farta, E todo mundo, Os amigos dele, Ficaram muito chocados, Com esta história, A gente está ajudando ele, Estamos correndo, Para que gastar tanto dinheiro, Numa festa, Podia fazer algo mais discreto, Para que todo mundo, Estamos correndo, Para ajudar ele, Olha como ele gasta o dinheiro, Todo mundo ficou mal, Ninguém falou nada, Por respeito, Mas na verdade, Todo mundo ficou, Chateado mesmo, Quando chegou o próximo mês, Que eles ajudavam mensalmente, Esta pessoa, Este abrejo, Então quando ele chegou, Não chegou o envelope para ele, E este abrejo, Já entendeu, E foi o responsável, E falou o que aconteceu, E este, Que era amigo dele, E falou, Vou ser sincero com você, Até o momento do casamento, Todo mundo está correndo, Está ajudando, Quando você, Todo mundo viu, Donde você fez o casamento, Cinco estrelas, Então todo mundo, Não foi para trás, Para que gastar tanto dinheiro, Olha, Eu sabia que ia acontecer isso, Mas eu estava de mãos amarradas, E agora eu pedi permissão, Para contar essa história para você, E na verdade, Eu não vou contar para você, Eu quero bater aqui na mesa, No fim do dia, Antes de concluir os estudos, Eu vou falar com todo mundo, Em voz alta, Já vou explicar para eles, Muito bem, Assim foi, E esta abrejo, Se levanta e diz assim, Realmente, Quando eu não vi minha filha, Estava procurando um salão, Dos mais baratos, E eu fui atrás, Fui atrás, Fui atrás, Fui atrás, Procurei, Procurei, Não achei, Até que, O único que estava livre, Era o salão este, O barato, Nesse aquele endereço, Como eu falei antes, Aquele barato lá embaixo, No menos um, No porão, Tinha um salão pequeno, Eu ia fazer a festa lá, Pequena, Sem muito barulho, Sem nada, Quando eu fui negociar, Com o dono do salão, Eu sentei no escritório dele, E me diz meu nome, Eu falei o nome e o sobrenome, Quando eu falo meu sobrenome, Aí, O senhor, Que era um senhor de idade, Dono desse estabelecimento, Me diz, Você é parente de fulano? Você conhece, Conhece uma pessoa, Chamada assim, Assim, E diz, O abrigo de si, Ele era meu pai, Alaba Shalom, Já falecido, Meu pai, Zichrono Libraha, Você é filho, Desta pessoa? Assim, Contra a menção, Firmão, Eu devo minha vida para ele, E há anos, Estou procurando ele, E não sabia que tinha falecido, Eu era um jovem, No holocausto, Ele me salvou, Se não fosse ele, Eu estaria, Não estaria aqui, E comentou, Como realmente, O pai dele, Tinha ajudado ele, Em uma oportunidade, Ou algumas oportunidades, E diz, Eu devo para ele, Tudo o que eu tenho, Que eu não tenho, Então, Meu amigo, Você fica despreocupado, Qual data, Você marcou o casamento? Tudo na minha conta, Uma condição só, Você não pode comentar isso, Com ninguém, Ele falou, Preciso comentar para a minha esposa, Com sua esposa, Mas apenas com sua esposa, Você não comenta para ninguém, E eu, Diz, Conta este, E diz, Eu quando saí de lá, Eu estava com certeza, Que ele ia fazer no pequeno, Ele percebeu, Que a minha situação, Não é boa, Então ele falou, Vou fazer, Então eu pensei, Que eu ia fazer no pequeno, No salão pequeno, Quando eu cheguei lá, Estava todo, De uma forma luxuosa, Com as melhores flores, Ele trouxe a melhor orquestra, Melhor fotógrafo, Tudo pago, Eu não sabia, De onde pôr a cara, Mas eu, Eu prometi para ele, Que não posso contar, Mas minha situação, Não mudou, E agora, Para contar para vocês, Eu pedi licença para ele, Então meus caros amigos, Quando você, Ajuda uma pessoa, Porque você realmente, Sabe que ele não tem dinheiro, Ele humilde, E as vezes, Você vê que ele, De repente, Ops, Trocou o carro, Ops, Comprou um terno, Ops, Não julgue negativamente, Porque você não sabe, Como chegou na mão dele, De repente, Veio alguém e deu para ele, Que vai fazer, Vai jogar no lixo, Então, Abena Turei te disse, Patoa, Tiftah, Etiadejá, Loh, Abrir, Abrirá sua mão, Para seu ani, Se a Shem te abençoou, Com bens, Que você tem, E os outros não tem, Você é apenas, O, Administrador, Deste dinheiro, Assim, Ahamim nos ensina, E seja responsável, E cumpra, Essa mitzvah, De tzedakah, Como disse o Rambam, Esse é o sinal, Que você, É um sinal, Que você é descendente de Abraham, Como diz a continuação da Torá, É um galgal, Ahozer Baolame, Um círculo, Você não sabe, O que vai acontecer, Com suas futuras relações, Então você ajude, Para você ter a certeza, Que essa bênção, Perdurará na sua família, E sempre tenha, Embrahot, E tudo do melhor, Shabbat shalom. E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto